Rezando o rosário, cabe em Jem Maril Rezando o rosário, cabe em Jem Maril Tenho dois rosários pra me lhe rezar Tenho dois rosários pra me lhe rezar Mas Nossa Senhora, quando eu lá chegar Mas Nossa Senhora, quando eu lá chegar Quando eu lá chegar, com muita alegria Quando eu lá chegar, com muita alegria É cantor o rosário, cabe em Jem Maril Rezando o rosário, cabe em Jem Maril Tenho três rosários pra me lhe rezar Tenho três rosários pra me lhe rezar Mas Nossa Senhora, quando eu lá chegar Mas Nossa Senhora, quando eu lá chegar